Me Lembro Da primeira vez Quando me perdi No seu olhar Coração bateu mais forte Foi difícil disfarçar Eu confesso Tive medo De falar Se não fosse a minha timidez O meu jeito Simples de falar Olharia em teus olhos Tentaria te dizer Que o amor da minha vida É você Agora deixe o coração Em a minha vida Nessa carta Cada palavra Se eu pudesse convencer Se eu pudesse convencer O seu coração Qual o meu olhar Os meus olhos Iam te dizer Que eu ainda vivo E vou porque Vim por que vim Pra te amar Vim por que vim por que vim por que vim por mim O meu jeito simples A sua falta Se eu pudesse Se eu pudesse Escrever O seu coração O que sinto em mim Vim por que vim por que vim por mim Vou pra te amar Ah, se eu pudesse Escrever 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 No seu coração O que sinto em mim Vim por que 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 v Que eu ainda vivo, porque vivo pra demais Que eu ainda vivo, porque vivo pra demais